Pax 2018 Panamericana Experience está chegando e eu estarei lá. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia e de cultura digital e LinkedIn Top Voice. No dia 30 de agosto, agora, na parte da tarde, vou participar do Pax 2018 com uma palestra onde eu vou discutir com todos os presentes como que todo mundo pode impulsionar a sua carreira, seja ela qual for, não importa qual seja a sua indústria, qual seja o seu segmento, usando bem os recursos digitais, os recursos dos meios digitais. Na verdade, o que nós observamos hoje é que a presença nos meios digitais, todo mundo já tem, não precisa ficar falando isso aí, é chutar cachorro morto. Todo mundo tem aí o seu perfil no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, suas fanpages, companypages e estão aí colocando um monte de coisas, mas a verdade é que nem sempre você consegue um resultado interessante. Muitas pessoas até questionam se, afinal de contas, os meios digitais funcionam, porque você vai lá, faz um super investimento, publica um monte de coisa e parece que não vem nada disso daí. E, na verdade, o meio digital funciona muito bem. O que acontece é que você precisa usar essa ferramenta adequada, de uma maneira adequada, como qualquer outra ferramenta, aliás. Você pode pegar um martelo e bater um prego, ou você pode pegar o martelo e bater o dedo. O martelo continua sendo o mesmo. Se você vai fazer um bom uso dele ou não, depende só de você. A proposta, então, dessa conversa, que eu vou ter com o pessoal no dia 30 lá na Pax, portanto, é justamente como identificar as melhores maneiras de usar os recursos digitais que estão aí à disposição de todo mundo e são realmente incríveis, mas de uma maneira que isso realmente traga benefícios para cada um, para o seu negócio, para a sua carreira. É uma conversa super descontraída, um debate muito agradável e gostaria muito de contar com a sua presença lá. Aliás, as inscrições para palestras têm todos os preços simbólicos. A Pan-Americana realmente faz a Pax, que é um grande evento anual de design, moda, tecnologia, enfim, arte, coisas muito interessantes, é um evento bastante diversificado, e eles fazem isso de uma maneira que realmente todo mundo vá lá e participe. Portanto, eu espero você na minha palestra, que será na parte da tarde do dia 30, mas também em todos os outros eventos que estarão acontecendo durante a Pax, que vai agora do dia 29 até o dia 1º, e as inscrições podem ser feitas na página oficial do evento, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí, meus amigos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia e de cultura digital, e espero todos vocês lá no dia 30 na Pax. Um abraço!